. Logo depois da sessão das dez começa o SBT Sport. Você vai ver os gols por todo o Brasil. Basquete, vôlei e muito mais. E logo depois o grande prêmio de Orlando, da IRL. A mais nova prova do automobilismo mundial. O SBT Sport começa daqui a pouco. Até já. . . Cuidar da minha pele é fundamental. Cristiana Oliveira escolheu o novo Lux Skin Care. Um sabonete cremoso com hidratante e suaves agentes de limpeza. . . Uma sensação única de pele hidratada. Lux Skin Care. Sabonete, sabonete cremoso com hidratante. A beleza que você sente na pele. . . . A velocidade não para no SBT Vem aí a novidade do automobilismo norte-americano IRL 200 milhas de Orlando Neste domingo, logo após o SBT Esporte A Buziu-zi A Buziu-zi A Buziu-zi A Buziu-zi Sim Vem por mim, oprumentar O sábado do maiô capa A Buziu-zi A Buziu-zi A Buziu-zi A Buziu-zi Sim Está chegando um novo jornal em São Paulo. Um jornal tão independente quanto a Folha, só que muito mais moderno. Um jornal tão atuante quanto a Folha, só que muito mais bem diagramado. O primeiro grande jornal do mundo 100% a cores. A informação fácil de ler, com a melhor impressão no maior e mais novo parque gráfico da América Latina. Que jornal é esse? A Folha. Folha de São Paulo. Só a Folha poderia ficar melhor do que a Folha. Um, é pouco. Dois. É bom. Inglês. É demais. Chegou o Pop-Cola. É da Antártica. É demais. Compre o carnê de mercadorias do Baú e receba grátis a Super Trinca. Você pode ganhar sozinho 200 mil reais E ainda concorre toda semana a 60 prêmios no Tentação e a Uma Casa no Peão Os grandes lances e o resumo do fim de semana esportivo SBT Esporte Nossa próxima atração